O Hospital Cristo Rei em Ibiporã quer a ajuda da comunidade para reduzir o déficit financeiro mensal. A instituição está fazendo campanhas e promoções para captar recursos. Algumas urnas já foram espalhadas pelo comércio, como aqui neste supermercado. Pelo jeito, já tem gente colaborando. Problemas administrativos da antiga gestão deixaram o hospital com uma dívida de 8 milhões e 500 mil reais. A entidade custa 850 mil por mês para se manter atendendo. E é só observar os valores defasados dos repasses do SUS e da Prefeitura para saber que se nada for feito agora, a situação contábil do Hospital Cristo Rei só vai piorar. O hospital, com tudo que tem que pagar, ele gasta aproximadamente 850 mil reais por mês. E tem de receita, na média, 620. Então você vê que está faltando 230. Isso a gente tem tido um malabarismo muito grande com os bancos, para que a gente consiga tocar o hospital mesmo com essa dívida. E para deixar a conta ainda mais no vermelho, desde março deste ano, uma verba mensal de 180 mil reais do governo do Paraná não vem sendo mais repassada. Foi aprovada uma lei, os deputados da região conseguiram aprovar uma lei, para que novamente seja estabelecido um novo convênio com o governo do Estado, que para o Hospital de Cristo Rei de Ibiporá vai representar 150 mil reais por mês. Mas apesar da lei ter sido promulgada pelo governador em maio deste ano, até agora, quer dizer, já se passaram cinco meses, nós não conseguimos assinar o convênio ainda. Estamos com muita esperança que durante este mês de novembro, agora, a gente consiga assinar o convênio e começar a receber esses 150 mil, que vai ajudar a dar uma equilibrada nas finanças do hospital, que a gente precisa realmente para fechar o ano agora. O hospital atende a uma população de 120 mil habitantes de Ibiporã e outros cinco municípios da região. No pronto-socorro, a média de atendimentos é de 2.400 pessoas por mês, período em que 290 são internadas e 140 cirurgias são realizadas. Neste primeiro momento, 25 urnas vão ser distribuídas pela cidade. E ainda é possível ajudar de outra forma. Basta passar no hospital com uma conta de água recente. Estamos trabalhando junto com a Samai, que é o Serviço Municipal de Água e Esgoto aqui de Ibiporã, e as pessoas poderão também fazer a sua doação através da conta de água. E além de várias ações que já foram realizadas, um almoço está marcado para este domingo, com um cardápio bem especial. Nós vamos estar oferecendo um almoço carreteiro, né, no salão do Pio 12, ao lado da Igreja Matriz. Vai ser agora, neste domingo, vai ser arroz carreteiro com moda de viola, vai estar muito gostoso lá, vai ter um ambiente bem agradável. Gostaríamos de convidar todos que quiserem participar, que nós temos muitos convites ainda para vender.